Música Senhor Onipotente, que a Tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a Tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a Tua misericordiosa indulgência para este irmão nosso que acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido para que te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a Tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o Teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela na fonte de bondade que emana do Teu seio. Brilhe a luz para os Teus olhos, irmão que vens de deixar a terra. Que os bons espíritos de Ti se aproximem, Te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te, sem queixumes, à Sua justiça. Porém, não desesperes nunca da Sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do Teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho, cuja execução te incumbe para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por Ti orarão os Teus irmãos da terra e pedem que por eles ores. Assim seja. Legenda Adriana Zanotto